E esse mês é conhecido como Fevereiro Roxo, é um mês de conscientização sobre doenças autoimunes. Sabe o que é essas doenças? Não? Então vamos lá, vamos descobrir junto comigo, saber mais, até mesmo para você se cuidar se você tem sintomas ou pode ter uma doença autoimune. A gente conversa agora com a médica Camila Omberg, é isso? Omberg, tudo bem, doutora Camila? Seja muito bem-vinda. O mês é de conscientização a essas doenças autoimunes. Primeiro a gente vai começar com essa pergunta, né? O que são essas doenças autoimunes? Bom dia. Bom dia, tudo bem? As doenças autoimunes são doenças que a gente não pega, a gente não transmite. São doenças em que o nosso corpo, naquele gatilho, naquele momento onde a gente tenta defender de alguma agressão física, emocional, ele produz anticorpos que combatem nossas próprias células, combatem nossos tecidos sadios, podendo acometer de diversas formas. Pegar o rim, pulmão, coração, sistema nervoso central. E dentro dessas doenças, hoje no Fevereiro Roxo, a gente comemora o lúpus, né? Para relembrar, para conscientizar sobre o lúpus e o diagnóstico precoce, a procura rápida por atendimento médico. Pois é. Muita gente deve perguntar, deve estar se perguntando, poxa, será que eu tenho uma doença autoimune? A preocupação aumenta, principalmente durante essa pandemia, né? Essas doenças autoimunes, elas são fatores de risco também, doutora? São. O lúpus pode acometer diversos órgãos, né? Acomete principalmente mulheres, mas também crianças, homens, mas mulheres em idade fértil é a nossa população de maior prevalência. Então, tem que ficar atento. Manchas na pele, feridas na mucosa oral, mucosa genital, juntas, inchadas e quentes, as articulações na inchadas e quentes, lesão renal, lesão pulmonar, sistema nervoso central, alteração no sangue, como plaqueta, leucosta. Ele pode vir de diversas formas. O mais importante é, se você se identifica com alguma dessas características, procurar atendimento médico precoce. Procure o clínico, perto de casa, acessível. Ele tem essas informações, tem condição de fazer uma triagem, né? Um diagnóstico precoce e encaminhar o especialista o quanto antes. Agora, doutora, pergunta que a população se faz. Esse tipo de diagnóstico, ele é possível pelo SUS, pela rede pública de saúde? Como que é esse encaminhamento? Porque a gente sabe também dos problemas estruturais, falta às vezes de especialistas na área. Como que é esse encaminhamento pelo SUS? A população deve procurar o posto de saúde, perto de casa. O clínico geral tem plena condição de fazer um diagnóstico. Muitas vezes não são diagnóstico fáceis, que a gente precisa falar que são quebra-cabeças. As manifestações vão ocorrendo ao longo da vida, daquele tempo. Então, é importante uma anamnese, uma história clínica bem feita. Nós temos exames de sangue e o exame físico também, avaliar. Então, está com uma mancha, está com falta de sensibilidade, ficou alguma articulação enxada e quente? Fotografa, deixa aquilo como arquivo. Procura um médico perto de você, que ele tem condição, sim, de fazer um diagnóstico inicial e encaminhar, caso necessário, para o serviço de referência. No caso, nós temos o HGT, que é a referência do Estado para a reumatologia. Agora, doutora, se não for tratada uma doença autoimune, por exemplo, a senhora chegou a falar do risco de perda gestacional para a mulher. E para a população em geral, caso essa doença não for tratada devidamente, o que pode acontecer até mesmo o lúpus, por exemplo? Depende muito do tipo de manifestação. Então, o tratamento é individualizado, depende da forma como o paciente manifestar. Mas existem formas graves, com acometimento renal, sistema nervoso central, pulmonar, cardíaco. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, a gente não fala em cura, mas a gente consegue falar em remissão da doença, deixá-la controlada. E o mais importante, da qualidade de vida para esses pacientes, melhorar a sobrevida deles ao longo dos anos. Então, é extremamente crucial fazer esse diagnóstico de forma rápida e encaminhar para o serviço de referência também de forma rápida. Então, vamos só reforçar, no caso do lúpus, quais são os principais sintomas. Aí na tela a gente está vendo algumas imagens, manchas, dores nas articulações. Esses são os principais, doutora? Sim, manchas na pele, alergia ao sol, aquela asa de borboleta, que é aquele vermelhão em torno aqui do rosto, das maçãs do rosto. Juntas inchadas e quentes, feridas na boca, como afta, úlceras, na região genital, couro cabeludo, na parte hematológica, leucócitos baixos, plaquetas baixas, anemias, lesão no rim, inchaços. Então, sempre tem que procurar atendimento se você se identifica com alguma dessas manifestações. Tá certo, doutora. Obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada. Obrigada.